Sejam bem-vindos a mais um mar de amigos. E hoje um dia especial, né, pai? Que dia é hoje? Bom, de novo, né? O lançamento da V44, que é o barco especial, um barco que veio para revolucionar o nosso mercado, que é... Mas calma, 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 não conta tudo, pessoal. Não é para contar. Pessoal, nós vamos mostrar para vocês aqui todo o acompanhamento, tudo como foi o evento, até chegar nesse processo aqui de como está agora. Um barco na água, com tudo pronto, que é essa festa maravilhosa que a gente está tendo acesso aqui e a gente quer que vocês façam parte também, né, pai? Então vem conosco, porque tem muita coisa. Hoje um dia especial, né, um dia de emoção, um dia de conquista, um dia que o mercado tem que comemorar, né? Então é o dia do lançamento da V44, não é isso? É isso aí. Então um brinde a vocês. Um brinde e não se esqueçam de curtir esse conteúdo, se inscreverem em nosso canal e compartilharem. Nos vemos logo menos. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Você tem um banheiro E aí 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 E aí